Essa é a estreia da poesia no canal Ler Antes de Morrer, até vai funcionar como um teste pra eu ver qual é a recepção de vocês. Então, se você gosta de poesia, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos, vamos fazer esse vídeo bombar, hein, pra eu fazer mais vídeos de poesia. E você, você gosta de poesia? Eu já comecei brava. Eu me lembro que no ensino médio, até que eu gostava de ficar analisando nas aulas de literatura aqueles poemas que eram quase matemáticos, né, que tinha lá no classicismo, no barroco, mas os meus amigos odiavam essas aulas. Depois vinham os poetas românticos, eles não podiam nem ouvir falar da primeira fase, com ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Da segunda fase, se eu morresse amanhã, ao menos veria fechar meus olhos, minha triste irmã. Ou da terceira fase, com Castro Alves e seus poemas abolicionistas que pareciam livros. Mais pra frente a gente ia pro Olavo Bilac, o Fernando Pessoa, o Augusto dos Anjos. Depois vinham os modernistas, aquele monte de modernistas de primeira, segunda, terceira geração. Gente, é sério, poesia é tão legal. Como é que tanta gente não gosta? Ou pelo menos acha que não gosta? Eu acho que, como sempre, a abordagem da escola acaba traumatizando um pouquinho os estudantes e depois os adultos que se formam. Até eu tenho que reconhecer que ler poesia de Camões aos 14 anos pode ser uma coisa muito angustiante. Mas veja bem, eu não estou dizendo que a escola não tem quem ensinar Camões. Eu acho que eles têm que apresentar esses autores clássicos pra gente. Eu só acho que precisa melhorar a didática. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. É lindo isso, gente? Meu Deus! A questão é que mesmo quando a escola termina, a gente nunca perde de verdade contato com a poesia. Porque a poesia está em todo lugar, mesmo que você não vá até a livraria comprar um livro de poesia. Aqui não tem como a gente não falar do Chico Buarque, ou então do Renato Russo, dos Titãs. Até mesmo os raps. Olha, eu não entendo nada de rap, tá? Mas outro dia eu estava lá no Parque Vila Lobos e aí eu vi um grupo de adolescentes, né? Meninos e meninas assim, em círculo. E eles estavam muito interessados em alguma coisa. Eu cheguei perto pra ver o que que era. Eles estavam... Sério, gente. Era um duelo de rimas. Quem diz que adolescente não gosta de poesia? Não só gosta, como precisa. Todo mundo precisa sentir, pelo menos de vez em quando na vida, a sensação de que uma frase é tão bonita, ou tão verdadeira, ou tão engraçada, que o chão se desgruda dos nossos pés e nós chegamos um pouquinho mais perto do céu. A poetisa americana Emily Dickinson descreveu essa sensação assim, se sinto fisicamente como se o topo da minha cabeça tivesse sido retirado, sei que é poesia. Dito tudo isso, eu comecei a ler A Preguiça como Método de Trabalho do Mário Quintana. Nesse último domingo, eu estava na casa dos meus sogros e estava aqueles dias, sabe, quando faz frio na sombra, mas embaixo do sol faz calor, eu desci para a parte de baixo do prédio, eu me deitei numa espreguiçadeira e fiquei lá sozinha, em silêncio, lendo os poemas e quase que praticamente cheguei na metade do livro. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mário Quintana nasceu em 1906 na cidade de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Ele nunca chegou a concluir os estudos, nem mesmo do ensino médio, mas mesmo assim, ele se tornou um dos poetas, jornalistas e tradutores mais importantes do século XX aqui no Brasil. Ele também foi um cronista de mão cheia, o que é absolutamente compreensivo, já que ele trabalhou a vida inteira em jornais, revistas, escrevendo sobre o cotidiano, seja em textos longos, seja curtos, às vezes era apenas uma frase, uma provocação, uma piadinha, sempre com muito bom humor e com aquele olhar que os poetas têm do mundo, é um olhar admirado, um olhar muito doce, no caso do Mário Quintana. Eu acho que ele até se daria bem com o Twitter, viu? Porque tem vários poemas aqui que caberiam em 140 caracteres. Por exemplo, vale a pena estar vivo, nem que seja para dizer que não vale a pena. Intermediários, nunca me acertei bem com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco. Dos elefantes, o único defeito dos elefantes é não serem portáteis. Eterno espanto, o que haverá com a lua que sempre que a gente a olha é com o súbito espanto da primeira vez. Eu juro que aqui no finalzinho desse livro tem até um VEDA, sabe aquele vídeo todos os dias? Já foi moda isso aqui no YouTube. Ele, em agosto de 82, ele escreveu um textinho por dia durante as férias dele em Gramado. E aí ele publicou, ele chamou isso de maratona porque estava acontecendo as Olimpíadas de Barcelona. Então, gente, é um visionário. Ele fez um VEDA em 82. Agora, tem uma coisa de que Mário Quintana certamente não ia gostar nas redes sociais, que é a impaciência, a pressa, a desatenção com que a gente olha todas aquelas milhares de informações que chegam na nossa timeline todos os dias. A preguiça como método de trabalho foi publicada quando ele tinha 81 anos e reúne textos curtos ou longos que ele escreveu sem pressa, sem preocupação nenhuma com o prazo, sem se preocupar também com a quantidade de curtidas que ele ia receber. E é exatamente assim que esses textos devem ser lidos. E não é porque o Quintana já fosse um velhinho e velhinhos demoram uma eternidade para fazer as coisas nada a ver. Ele, do período dos 70 anos até os 88, que foi quando ele morreu, publicou praticamente um livro por dia. foi super produtivo. Ele escrevia crônicas, escrevia poemas, escrevia livros infantis. Sabe aqueles poemas do Castelo Rá-Tim-Bum que o Gato Pintado ficava lendo na biblioteca? Muitos deles são do Mário Quintana. Mas é que a partir de certo ponto, a preguiça e a despreocupação com o tempo virou uma espécie de filosofia da obra poética de Mário Quintana. E ele se justifica na crônica que abre esse livro. Ele diz o seguinte, a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda. Não poderia viajar pelo mundo. Ou seja, paradoxalmente, o trabalho de Mário Quintana, e olha que é muito trabalho, foi movido à preguiça. Foi por isso que eu consegui aproveitar muito mais essa leitura quando eu estava no domingo, em paz, na casa dos meus sogros, do que durante a semana aqui em São Paulo com um monte de coisas para fazer, porque a leitura desse livro requer ócio. E ócio é quase um palavrão aqui nessa cidade. Ficar sem fazer nada é tão difícil que requer quase uma disciplina aqui em São Paulo. Seja porque a cidade ou os nossos queridos celulares, eles nos convidam o tempo todo a fazer alguma coisa, seja útil ou inútil. Geralmente coisa inútil, né? E não é só um problema de São Paulo, isso é uma característica dos nossos tempos. Você, quando foi a última vez que você ficou sem fazer absolutamente nada? Sem WhatsApp, sem ficar jogando Candy Crush, sem ficar vendo os vídeos da Isa no YouTube, fazendo absolutamente nada. Bom, esse livro do Mário Quintana, ele é o equivalente literário a ficar de papo para o ar, pensando na morte da Bezerra. E eu garanto para vocês, é uma experiência maravilhosa. Ele é o livro do mês de abril do Clube IP Amarelo, que é o novo parceiro do canal. vocês não têm noção da quantidade de novos clubes de assinatura de livros que estão surgindo. Eu sei porque eles me mandam e-mails, que é uma coisa boa, na verdade, né? As pessoas estão descobrindo o prazer de receber livros todo mês em casa, livros sugeridos por pessoas que entendem de boa literatura. É basicamente como você delegar para outra pessoa a responsabilidade de sugerir livros para você. No caso do Clube IP Amarelo, ele foi criado pelo Instituto que cuida da obra e patrimônio do Rubem Alves, que é um escritor muito importante, escritor mineiro que faleceu há pouco tempo. E o critério para a escolha dos livros não podia ser melhor. São livros que faziam parte da biblioteca pessoal do Rubem Alves, ou seja, livros que ele achava inspiradores. E foi por isso que no meio de tantos clubes de assinatura, eu resolvi fechar essa parceria com o Clube IP Amarelo. Ele traz o tipo de livro que combina com a leitora que eu quero ser e com a escritora que eu quero me tornar um dia. E então, para saber mais, acesse o site que está aqui embaixo no endereço, mas também tem o link aqui na descrição do vídeo, caso você abra. Tem muita gente que não sabe onde é que faz para abrir a descrição do vídeo. E a melhor parte de ficar sócio desse clube é que eu também virei sócia, eu também vou receber os livros, ou seja, você vai receber o livro, você vai ler e vai correndo assistir a resenha que eu vou fazer todos os meses aqui no Ler Antes de Morrer. E para você que assistiu esse vídeo, muito obrigada, não esqueça de me dizer o que você achou de eu falar de poesia aqui no canal, me dêem sugestões de outros poetas que eu posso conhecer. Se você quiser ajudar a financiar esse projeto, você pode se tornar padrinho ou madrinha do Ler Antes de Morrer, como esse pessoal cujos nomes estão passando aqui em cima, são os meus queridos padrinhos que me ajudam a tornar esse projeto possível. Eu tenho fôlego para chegar na leitura 1001, mas eu vou precisar da ajuda de vocês. Tchau, gente! A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!